Eu andava tão sozinho, até que um dia eu te encontrei Vim sem fazer coisas, como um dia eu sonhei Tentou em minha vida, como nunca imaginei Eu penso em você toda hora Não posso mais, não posso mais com você E de saudade o meu coração chora Vim fazer acontecer As noites no meu quarto eu te desejo Eu só penso em você Vim matar essa saudade com seus beijos Eu só quero amar você As noites no meu quarto eu te desejo Eu só penso em você Vim matar essa saudade com seus beijos Eu só quero amar você Eu só quero amar você Só quero amar você Eu só quero amar você Eu só quero amar você Eu só quero amar você As noites no meu quarto eu te desejo Eu só penso em você Vim matar essa saudade com seus beijos Eu só quero amar você 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 Vim matar essa saudade com seus beijos Ainda assim com o doce no teu beijão Minha vaquera Eu tento mais e me dançar E teu cheiro Empregue novo, não sai Eu tentei, eu tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pede pra esquecer de largar na minha vez Sabendo que assim não dá Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mônima, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mônima, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o doce no teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais e me dançar E teu cheiro Empregue novo, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Pede pra esquecer de largar na minha vez Sabendo que assim não dá Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mônima, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor filada puta Que só me maltrata, bate, bate e machuca Mônima, tu jogou maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo É pra eu se eu mora É tomando fora e partindo pra outro Eu tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo Tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho Recado rascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Amiz, como é que pode? Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração E é tomando fora e partindo pra outro Eu tô levando a vida Assim tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixa perfeitamente comigo E tá difícil encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho Recado rascada que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode? Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado do meu coração Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Doitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Meu coração virou um saco De pancada, não Cansa de apanhar, não Coitado desse coração Paz e bora Vamos a tomar aqui, menino Quem tá seguindo a sua vida até Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me moquear Será que tudo isso é medo De você me procurar? Quem sabe quando eu vá? Quem sabe quando eu vá? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou E não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou E não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Eu acho que tu superou Eu acho que tu superou E por amor já fiz e falei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo e eu tô contigo, eu sempre vou Redar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Sem saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar e pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver e feliz pra sempre E fazer valer a pena o amor da gente E por amor já fiz e falei tudo que eu puder E pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdoou Se você tá comigo e eu tô contigo, eu sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar e pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver e feliz pra sempre E fazer valer a pena o amor da gente É uma divulgação que leva no tudo É uma divulgação que leva no tudo E qual será a sensação que ela tem de se ir lá no espelho E ver que é a mascada Que desde de novinha se lá é de pele Cuidar de si não matava A bolsada lembrava que já dói com a cara fechada A avançada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Fijo que não entendo nada Ai meu Deus Da santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus E ela de cantinho Reparei no jeitinho Aqui no cabelo é cacheado Quem me dera ser louca Quem me dera ser abençoado E qual será a sensação que ela tem de se ir lá no espelho E ver que é a mascada Que desde de novinha se olha de felim Cuidar de si não mata A bolsada Vem pra vaquejada com a cara fechada A bolsada Ai meu Deus Olha o jeito que ela passa Fijo que não entende nada Ai meu Deus Da santa paciência Vou precisar de coragem Ai meu Deus E ela de cantinho Reparei no jeitinho Aquele cabelo é cacheado Quem me dera ser louca E quem me dera ser abençoado Vem com o fãs e mora menina E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um tatinho Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um tatinho Sei que você vai se arrepender Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Chama, chama, eu não vou Sabe nosso amor acabou E você vai sentir falta? Eu sei que você vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você E você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais um tatir Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama Eu não vou Quando me chama, chama Eu não vou E pra mim nosso amor acabou Chama Música 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 E toda vez que eu te vejo Eu fico assim Música Música O coração é luz parado Música O meu olhar admirado Música Ah, como eu queria ter você pra mim Música Música E não sei só seu namorar Dormir e acordar do seu lado Música E só você e eu E nós dois Ninguém mais Música E só você e eu E nós dois Ninguém mais Música Isso é amor Isso é amor 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 Isso é amor 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 De todas as vezes que eu te vejo Eu fico assim Com o coração lhe esvarar O meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim E não sei só seu namorar Dormir e acordar do seu lado E só você e eu e nós dois Ninguém mais E só você e eu e nós dois Ninguém mais Isso é amor E é amor Amor Isso é amor E é amor Amor É para o senhor O achar no vaquero E é amor Vai o Zimoral Vivo E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou E vai E vai Vai de uma vez Não volte mais Aquele amor Ficou pra trás Você me usou Porque eu te amo 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 O que uniu a gente não sei Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente E quando falo baixo doce A gente se briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão tomou conta porque A gente se gosta tanto E tanto, 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 tanto E desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois O meu coração é seu Todinho seu Chama Romário O que uniu a gente não sei Eu sou teu fogo, você minha brasa Água de chuva em nós E quando o clima está quente E quando falo baixo doce A gente se briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão tomou conta porque A gente se gosta tanto E tanto, 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 tanto E desejo eternidade pra nós dois E depois, e depois, e depois, e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta É muito a sua falta E dê mais uma chance que eu quero te mostrar E como você pode me dar seu amor Se o que me fez, eu não posso mais lembrar O meu coração está em pedaços E está em pedaços De volta, amor Eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo Mas não me deixe nessa solidão De volta, amor Eu sinto falta dos seus beijos E vem matar o meu vizinho Tirar essa dor de dentro do meu coração Arrocha, menino Arrocha do vaqueiro É paiozinho, bora Arrocha, arrocha Eu passando DJ pro alinhamento Segundo abraço Passando o Romarinho, desce aí Passando o rapa do parede Abalancha Israel, voltaje Parede no ponto do olho O problema da saudade Mas bateu Esse sorrisinho Nasceu E não eu Tá claro que sua decisão Decisou de me deixar Já com o meu trabalho Já com o meu trabalho Já com o meu trabalho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas conversas As coisas que a sua boca fala Essa oração contesta E bebida, noitada Ficadas erradas Já colheu Esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão Dizem seu Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Já colheu Esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já com o meu trabalho Pra esquecer Sua expressão Dizem seu Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim É doido, velho Você prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas conversas As coisas que a sua boca fala Seu coração contesta E bebida, noitada Ficadas erradas E a Jacolinho Nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo pra esconder Sua expressão Dizem seu Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim A Jacolinho Nesse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Acho copo pra esconder Sua expressão Dizem seu Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim Vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Chama! Chama a roupa Nesse olho vermelho É para o Silvão É doido, velho Chama a roupa E o jeito que ninguém jamais Se empregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras bestradas com o seu gemido E eu acreditava E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Só vocês, vai! E Leviana Arroxa no Godeiro É doido Fazido pra um Arroxa no Godeiro E cada um de que a gente chegou E num lugar que todo mundo duvidou E sempre faleceria o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me arrumou Se tudo que eu ser tempo o nosso chegou Aliançar o dedo um brinco é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo porque daí vinha E você já tava escrito nas estrelas Era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou E num lugar que todo mundo duvidou Sempre faleceria o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu me arrumou Se tudo que eu ser tempo o nosso chegou Aliançar o dedo um brinco é o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo porque daí vinha É, é, é Eu e você já tava escrito nas estrelas Quer amor pra vida inteira Eu te amo tanto Em minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti